E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem vindos a Universal Hunters, Sipo Filter, bora nós. Agradecer meus inscritos, pessoal que comenta, compartilha, se possível deixar aqui em like. Meu muito, muito obrigado, agradecer a todos, vamos nós agora com essa missão. O que é que ele está aqui na minha poltrona? O que é que ele está aqui? 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 Leon, estou na minha forma para o parque. A half-bentão enviou uma equipe para pegar Mara Aramov. Eu deixei ela amada e inconsciente no 5th Avenue, mas a chance de ser que ela já está no move. E se ele não alertou FEMA, ele melhor fazer isso logo. Romer vai te dar o trigo de fato, se não for a virulidade, se o governo ou não se for a exigência. Eu já estou na hora. Você conseguiu alguma informação sobre os operações no parque? Dizem que os pequenos virulbombs estão escondidos por dentro do parque. Gurdu tem o principal. Vogan, isso é Benton. Eu tenho uma missão de redirem. A equipe de jenkins foi eliminada. Eu estou colocando você no local e recon. Benton, o que está acontecendo? O CBDC está sendo slaughtered. Nós precisamos você descargar os equipamentos de virulbombs e provar a cobertura de fogo. O CBDC-8 está chegando em um desarmado. Sim, isso. Eu dou-lhe a cobertura para o tempo que puder. Leon, quanto tempo para o maior equipamento detonar? Mais de uma hora. Ok, vamos fazer isso. Eu sete a freqüência para os equipamentos para os equipamentos de 947. O CBDC está chegando por. 19 minutos para desarmar as bombas. Opa! Eita! Eu sete a freqüência para os equipamentos de 947. O CBDC está chegando. Eita! 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 Os impressionantes Um! Deixa-me entrar! Para um silvação de fugas então! Umرا! Não fui mesmo! Danos? Tem escuro pra cá também Tem tudo Ó Escuto não Já aqui Ok Primeira bomba CBDC tem o sinal Escuta a cabeça com o tempo não que ia ter tempo pra caramba Vê-te bala no cara Tem arma nova já, ó Essa aqui Arma nova, vou matar o inimigo com ela Outra bomba aqui já Cbdc tem o sinal O Zé da bomba mata o canaí Eu acho que vou ter que dar um retrocesso Eu não sei se muito Fala 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 Aplausos O lich? O lich? I traced a signal from the comm array. They have an uplink dish hidden somewhere in the park. If you can find it and give me a connection, I can locate their trigger man. I can see a pointer over the hill. I can see you next time. I amTORSING in the CIE. SINCE THE CIE. They drew an uplink. I can see you next time. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem uma outra bomba ainda. Tchau, tchau. Caraca, tomei uma de 12. Tchau, tchau. Outra bomba. Tchau, tchau. Tchau. Ui, eu atirei nele ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali? Ali? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tira aí, pô. Tchau, tchau. Eu tô sem... Tchau. 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 Vamos lá. 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 Ah... 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 Vamos lá. Ah... 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 Vamos lá. 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 Caraca, mano. Me lasquei. Peraí. Vamos lá. 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 Diga a CBDC para o equipo de dirección. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ankhardu. I hope Romer's paying you enough to dive for him. Gabriel Logan. Oh, he's the optimist. Look around Logan. This hall contains the mosaic depicting the entire history of your country's wars and aggression we are about to make an addition to it I don't think so Gerdu it ends here Gabe, Gerdu's wearing full body armor you've got to find a weak spot You can't win Logan! Eita porra! É minha vida, não? Where do you go Logan? Caraca velho You can't run forever O cara tá curando essa chama Logan Será que tem algum colete por aqui? You can't run forever Tem, 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 tem Caraca, eu querendo colete There's nowhere to run You can't hide Hold still Ae Mas não vai brincar agora You'll have to do better than that You're gonna need a bigger gun Caraca, como é que bate-se porra Mas não existe Eu cyt vou Mas não i concentrate Ae Vai peloаньше Perdida E na którym Eu possulin E equipment Eica Serien se retrói você tem que fazer melhor do que isso você vai... você não pode me matar, Lowe você vai... peraí, já sei o que eu vou fazer você vai... peraí 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 tem que ser com essa vida A CIDADE NO BRASIL Acertei Ei! Tem que acertar as costas dele Descei rapidão Ainda bem que tem o retro aqui Tá ferrado A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 We've analyzed blood taken from Romer's men. It contains compounds identical to those extracted from the plants taken from Romer's plantation in Costa Rica. Compounds patented by a multinational corporation named FARCOM. I checked with our contact in the World Health Organization. FARCOM is also coordinating the WHO's efforts to track down these worldwide viral outbreaks. Romer's not sophisticated enough to run this kind of operation. With that arsenal he must have an enormous base of operations somewhere. Who's funding him? I have already had FARCOM investigated. The final report was inconclusive. Whose report? Benton's? The same man who coordinated our botched raid in Costa Rica? The man who got Jenkins' entire team taken out? Where is Benton now? I've placed him on leave. Now, what do you want to do? Fagan is hosting a reception at his exhibition center in New York tonight. I've tapped into their security files and accessed blueprints of the entire building. Fagan doesn't know who I am. I'll go as a guest and plant a remote wire on him. If there's a connection, I'll find it. All right. Report back to me in 24 hours. But this is not a standard intercept and eliminate operation. If Fagan is involved with Romer, I want them both taken alive. If you do find a mole, eliminate him. Leon, something's up. Fagan's moving. I'm going to follow him. But Gabe, his wire is coming in clear. I know, but I want to be there in case something is going down. Be careful. If any of his security guards spot you outside of the reception area, Fagan will know you're here. I won't let anyone see me. Fagan's heading for the Stonehenge exhibit. I'm checking their security protocols. They have guards posted everywhere. Don't be spotted or the mission will be over. Coming soon. This is the map. It's going down here. By the way, there's a map. Ancient War exhibit. Ancient War exhibit. Ancient War. Airscape exhibit. Então beleza, então Mais um vídeo, eu vou parar por aqui Mais um vídeo Simple Filter Em busca da platina, muito legal Legalzinho Nos moldes do Playstation 1 Vendo os chefes Tomando umas pancadas, morrendo E passando aos trancos e barrancos Vamos lá Beleza, então gostou? Comente Compartilhe, se possível Deixe aquele like que eu vou ficando por aqui Vocês vão ficando por aí Um abraço Fui